Olá, o Governo Federal lançou há pouco o Plano Safra da Agricultura Familiar. Vamos voltar ao vivo ao Palácio do Planalto. A repórter Carolina Monteiro acompanhou o lançamento e tem os detalhes. Carolina. Malu, são mais de R$ 22 bilhões para a agricultura familiar, R$ 18 bilhões só para o Pronaf. Números que estão sendo comemorados aqui no Palácio do Planalto. Sobre essa ação, eu tenho conversa agora com o presidente da CONTAG, Alberto Broc. Queria que você me falasse, esses números foram discutidos com as famílias no campo. Então, é um número positivo? Sem dúvida nenhuma. Este é fruto de um processo de negociação e construção com o Governo Federal. através, principalmente, do Grito da Terra Brasil, onde entregamos uma pauta à presidenta Dilma. Ela orientou seus ministros para que abrissem um processo de negociação. Nos respondeu a esta pauta. Parte do que foi anunciado hoje. Já tínhamos recebido a resposta na devolução da pauta. E hoje, finalmente, o governo anuncia oficialmente o Plano Safra da Agricultura Familiar Brasileira. E nós temos conquistas extremamente importantes. Principalmente na quantidade dos recursos. É o maior Plano Safra já anunciado para a agricultura familiar no Brasil. São mais de 23 bilhões de reais. 18 bilhões para custeio e investimento. Mas é muito importante também que as políticas agrícolas existentes para a agricultura familiar, como os tetos que cada agricultor pode ter acesso, eles melhoraram. Foi criado também um microcrédito da agricultura familiar para beneficiar também os mais pobres dentro da agricultura familiar, especialmente os que estão no semiárido, que eles possam ter custeio e investimento. Eu gostaria de destacar o aumento de recursos para o PAA, que é a política de compra governamental. Do PNAE, que é a compra para a merenda escolar. Isso proporciona acesso ao mercado aos agricultores familiares. E gostaria muito de destacar a proteção para a agricultura familiar. Principalmente o seguro da agricultura familiar, que passou de R$ 3,5 para R$ 7 mil. Até este valor, o agricultor não terá só o acesso, digamos, ao seu financiamento, mas o governo garantirá a produção, se eventualmente uma seca, uma enchente, um sinistro, vier a atingir as suas lavouras. Portanto, o melhoramento da assistência técnica, que passou para mais de R$ 500 milhões. Então, sem dúvida nenhuma, são instrumentos de política agrícola importantes para a agricultura familiar neste Brasil. Portanto, agora, a nossa cobrança é a vigilância que a CONTAG fará permanentemente para que essa política o agricultor possa verdadeiramente ter acesso. Por isso, a importância do envolvimento dos governos dos estados, dos governos municipais, das entidades de assistência técnica, dos sindicatos, até porque a presidenta nos desafiou. Ela disse que se nós tivermos acesso a todos esses recursos, o governo garantirá mais recursos. Então, é importante que essa informação possa chegar a todos os agricultores, nos mais diversos rincões deste Brasil, no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste, no Sul, e que, com isso, a gente possa melhorar a qualidade de vida de milhares de agricultores que vivem no campo. Com isso, nós teremos mais alimento, alimento mais saudável, e teremos, com certeza, um desenvolvimento local com sustentabilidade. Bom, no caso da assistência técnica, a presidenta também disse que existe uma intenção do governo de criar um órgão específico para tratar dessa capacitação que é feita para o pequeno agricultor, enfim, para garantir a produção nacional. O que vocês acham dessa iniciativa do governo? Nós louvamos essa iniciativa, porque esta é uma demanda histórica da CONTAG. Nós não fortaleceremos a agricultura familiar, o seu desenvolvimento, a sua sustentabilidade, se os agricultores não tiverem acesso à assistência técnica, à extensão rural, à informação. E nós queremos, dentro deste projeto, uma universalização da assistência técnica, porque hoje, apesar dos avanços, ela é muito restrita. Ela atende somente em torno de 25%, 30% dos agricultores familiares no Brasil. Os demais não conseguem, não ter acesso. Não existe gente suficiente, recursos, instrumentos. Então, o fato da presidenta ter anunciado esse instrumento específico para cuidar da assistência técnica, nos remete como um ato de muita grandeza. Então, nós queremos participar desse processo, sugerir ao governo, para que a gente possa conquistar no Brasil a universalização da assistência técnica. Muito obrigada por sua participação na NBR. E nós voltamos a qualquer momento com mais informações. Malu? Obrigada, Carolina. E assista agora ao vídeo institucional de lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar. A agricultura familiar é um importante agente de desenvolvimento para o nosso país. Além de produzir 70% dos alimentos consumidos pelos brasileiros todos os dias, ela responde por 38% da renda agropecuária do país e quase 75% da mão de obra no campo. O Brasil vive um momento especial. Somos a sexta maior economia do mundo. Ao mesmo tempo, países desenvolvidos vivem os desafios de uma crise econômica. Este cenário pode ser visto de duas maneiras pelos países emergentes, como um perigo ou como uma oportunidade. Nos últimos anos, o governo federal criou e ampliou um conjunto de políticas públicas diferenciadas, simultâneas e continuadas para estimular o potencial econômico da agricultura familiar. A evolução destas políticas públicas e o ciclo sustentável de crescimento e desenvolvimento do país reforçaram o papel estratégico deste segmento. As oportunidades são cada vez maiores e mais consolidadas. No mercado privado, cresce a demanda por produtos diferenciados, produzidos com responsabilidade ambiental e social. Isto traz novas perspectivas para as famílias agricultoras, como a de Geraldo Ronconi, que acaba de receber do programa Terra Legal o título da sua propriedade. Quando eu cheguei no lote, a primeira coisa que eu plantei foi o café. Café sombreado e orgânico. Então a gente formou a cooperativa, o Caram, nós temos cooperados em 17 municípios do estado. Então a cooperativa tem trabalhado, então, a questão da exportação. Nos primeiros anos, a gente trabalhou só o mercado fair trade. Meu café foi todo exportado. De três anos para cá, eu não vendi mais nada no mercado interno. Até esse ano, eu recebo o meu selo de agricultor orgânico. No mercado institucional, as famílias agricultoras têm encontrado alternativas de renda e estímulo à organização. Isto tem melhorado a vida de muita gente, como a de Adalberto Gomes, da Cooper Cerrado, em Minas Gerais. Nós acessamos as linhas para merenda escolar, tanto do PNAE quanto do PAA. Acessamos os PRONAFs, até o Mais Alimento. O PAA, ele é tão importante que ele, além de comercializar os nossos produtos, que vem do extrativismo e vem da agricultura familiar, que deixa a renda no local para as famílias, depois ele ainda volta como alimento para os nossos filhos. Para que a agricultura familiar avance na produção de alimentos de forma sustentável, é preciso seguir promovendo e estimulando a organização produtiva. Como mostra a experiência dos cooperados da Cooperhook, que produzem e geram renda a partir da biodiversidade da Caatinga do interior da Bahia. O Imbu, antigamente, ele era desperdiçado. Ninguém valorizava. A partir da cooperativa, a gente começou a preservar as árvores. As pessoas, hoje, tanto cuidam bem do imbuzeiro que já temos, como já estão plantando imbuzeiro, pensando no futuro. Melhorou muito a minha vida com a cooperativa, porque hoje a gente aproveita as frutas nativas da nossa região e delas nós temos o sustento. Com sua característica de produzir de forma diversificada e em pequenas áreas, a agricultura familiar é reconhecida pela produção de alimentos de qualidade com consciência ambiental e social. Um exemplo é o agricultor familiar Inácio Rohr, que cultiva cítrus no meio da mata, no Rio Grande do Sul. Essa área aqui, 8, 10 anos atrás, tinha tanto câncer cítrico que eu cheguei a não mais colher laranja. Hoje ela virou meia floresta, um sistema florestal sem levar insumos de fora para dentro, cada vez sendo mais sustentável. A própria natureza tem a capacidade de produzir a matéria orgânica. A média da produção aqui na propriedade está em torno de 100 a 130 toneladas e toda ela é transformada praticamente em sucos. O conjunto de políticas públicas apresentadas no Plano Safra da Agricultura Familiar qualifica e articula os instrumentos já existentes, com foco em dois grandes objetivos, a organização econômica e a sustentabilidade da agricultura familiar. Os serviços de assistência técnica serão qualificados com a criação da Rota da Sustentabilidade, que vai capacitar os agricultores familiares para a produção agroecológica. Para quem produz de modo tradicional, as chamadas públicas de ATER passam a exigir manejo sustentável de solo, água e insumos no processo de produção. Nós, tendo assistência técnica, nós podemos trabalhar uma produção com qualidade. Nós não interessamos em quantidade, e sim a qualidade. Desta forma, o governo federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Agrário, fortalece ainda mais este importante agente de desenvolvimento do país. Assim, a agricultura familiar vai produzir mais alimentos e gerar mais renda com mais sustentabilidade. A agricultura familiar vai produzir mais alimentos e gerar mais renda com mais sustentabilidade. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. A agricultura familiar vai produzir mais alimentos e gerar mais renda com mais sustentabilidade. A agricultura familiar vai produzir mais alimentos e gerar 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 mais alimentos e ger